Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Simulares e a gente tá aqui pra continuar a nossa série de Two Point Campos. Galera, o nosso campus de bruxaria, que é a Grafinória, tá indo bacaninha, mas a gente tem muita coisa pra ajustar, pra gente manter ele sob controle. A gente aqui pode dar uma olhadinha, deixa eu sair dessa visão aqui, botar a nossa HUD de volta. A gente fez no último episódio esse avanço aqui de baixo, expandiu algumas salas, precisamos continuar aumentando o nosso campus. Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais devagar, pra gente não perder o ritmo. Seguinte, o que a gente precisa fazer hoje é colocar mais algumas salas antes da gente começar o nosso próximo ano letivo. Deixa eu mostrar pra vocês, a gente tá com 65 pontos de curso aqui, e a gente pode melhorar inclusive o nível aqui desses nossos dois cursos atuais, né, de feitiçaria e de artes trevosas. Eu não vou explicar muito sobre os cursos, sobre como cada um deles funciona, eu já falei sobre isso nos últimos dois vídeos, então, se vocês estão afim aí de ver um pouco mais aprofundado sobre o curso em si, dá uma olhadinha, os vídeos já estão postados aqui no canal. A gente vai hoje então expandir, vamos deixar tentar fazer o seguinte, vamos botar esse aqui no nível 3 e esse aqui no nível 3. A gente teria como fazer isso? A princípio sim, mas eu quero ver uma coisa. Pra gente fazer isso, a gente vai precisar de mais dois professores de feitiçaria, mais um de artes trevosas e mais uma sala de poção e um auditório. Esse custo todo aqui é mais 120 mil, é bastante dinheiro, não sei se a gente vai conseguir fazer isso de uma vez, né. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse aqui no nível 2 e fazer esse chegar no nível 2 e aí a gente vai precisar só da nossa sala de poções, já é um pouquinho mais barata, a gente consegue melhorar. E ainda assim a gente recebe aí um pouco mais de alunos, um pouquinho mais de qualificação. A gente consegue mais 5 de cada, né, considerando que a gente já mexeu aqui os preços pra ficar no sorrisinho, então tá tudo certo. Vamos confirmar e aí a gente bota então essas salas que a gente precisa, né. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar o nosso empréstimozinho aqui pra gente conseguir um dinheirinho a mais, maravilha. Com esse dinheiro aqui eu vou pagar, fazer o mesmo que eu fiz no outro vídeo, eu vou pagar o que a gente tinha ali, porque eu quero pegar um pouco a mais de dinheiro aqui, justamente eu queria pagar aquele empréstimo que a gente já tava ali antes. A gente tá agora com 120 mil, maravilha, em vez de 190 e poucos que a gente tá, aliás, de 90 e poucos que a gente tava ali antes, né. Eu já vou, antes da gente liberar o nosso play aqui, eu já vou inclusive mandar construir aqui o nosso prédio novo pra gente já começar a agilizar as coisas, né. Vamos fazer o seguinte, esse prédio aqui ele tava com um bloco de distância e tal, vamos fazer mais ou menos no mesmo esquema pra não ficar tão, tão diferente, né. A gente pode botar nossa porta aqui, por exemplo, e aqui a gente pode aumentar um pouquinho mais, inclusive, pra cá. Maravilha, acho que fica legal assim, a gente pode fazer o acesso por aqui e tal, acho que vai ficar bacana. Feito isso, a gente pode confirmar, isso aqui vai dar 24 mil, perfeito, vamos já deixar construir, agora sim a gente pode dar o play e avançar, porque a gente tem que fazer essas salas aqui, né. Enquanto eles vão construindo, a gente já vai contratar, vamos pegar aqui mais um professor das artes trevosas aqui, beleza, que vai fazer aulas particulares, acho interessante. Deixa eu tirar esses que tem um bônus só, deixa eu ver, esse aqui dá pra tirar também, maravilha, e esse também. Então vamos contratar aqui essa Tereza, beleza, a gente vai precisar de mais dois de feitiçaria, então a gente vai pegar aqui esse que tem um bônus aqui de talento humorístico, beleza, e a gente vai pegar aí mais um depois quando contratar. Lembrando, as nossas principais conquistas aqui, os principais objetivos são chegar ao nosso campus no nível 15, ter aí 85% da nossa avaliação média de conforto térmico, a gente tá com 79%, e também a média das notas em B+, pelo menos, né. Além aqui da nossa média de carreira, que a gente tem também a nossa parte de desenvolver aqui 100 novos romances, já tem 22. Isso aqui vai eventualmente acontecendo entre todos os nossos campos, então a gente não precisa se preocupar diretamente. Vamos lá, a gente vai ter que fazer a nossa sala de poções, essa sala de poções é exatamente essa, a gente vai duplicar ela pra cá, porque a gente já tem ela basicamente pronta, né, então não tem porquê a gente se preocupar muito com isso. Eu vou botar ela aqui, deixa eu ver uma coisa, considerando que a gente bota ela aqui, a gente tem espaço pra mais uma sala ali do lado, né, isso seria bem interessante. Ou a gente podia botar ela bem no canto e depois tem um espaço maior aqui, né, é o que eu vou fazer, vai ser exatamente isso, qualquer coisa a gente modifica depois. Então a gente já fez agora e precisa realmente só do nosso professor, perfeito. Tem alguma galera aqui reclamando de algumas coisas, eu não vi exatamente o que que era, mas a gente tá precisando. Tanto que aqui tem muita gente, né, tá sobrelotada essa sala, tá na capacidade máxima e ao mesmo tempo a gente tava tendo aqui gente pedindo pra ir tomar banho, coisas assim, ó, com problema de higiene. E a gente agora, né, no último vídeo botou o nosso chuveiro aqui, então tá tudo certo, banheiros aqui e tá ótimo. Possivelmente a gente pode botar também um banheiro, por exemplo, pra esse lado de cá, que eles conseguem ter dois banheiros e circula melhor aqui no campus, né. Então beleza, com essa nossa sala aqui construída a gente precisa contratar só mais um professor agora e a gente vai fazer isso. Vamos pegar esse aqui, ó, que tem aerodinâmica, né, ele tem um pouquinho mais de movimento e nível 2 de aula ali, então maravilha. E agora sim a gente pode começar o nosso ano acadêmico. Tá, vamos lá, vamos começar o nosso próximo ano seguinte aqui com os dois no nível 2, maravilha, e a gente vai ver no que vai dar. A gente precisa, como eu falei, subir aqui alguns bônus, né, o nosso aqui de avaliação térmica já melhorou bastante, isso é ótimo, a gente só vai precisar melhorar aqui dentro do nosso prédio também, né. Deixa eu botar inclusive isso já, antes que comece a diminuir os bônus de quem vai chegando por aqui, né. Vamos botar um aqui, vamos botar um aqui do ladinho da porta, que por enquanto é onde eles vão circular e um ali. Maravilha. Aqui eu vou botar algumas mesinhas, alguns usos gerais pra galera poder ficar em área, como se fosse uma área comum aqui, né, vamos botar um ali e um aqui. Esse aqui a gente podia puxar um pouquinho mais pro lado, acho que é assim, deixa eu ver, não, ficou muito, né. Vamos botar aqui assim, maravilha, e esse aqui a gente arruma bem encostadinho também, perfeito, maravilha. Três mesinhas aqui tá ótimo, vou botar as vassouras aqui no canto, dá pra botar um bebedouro aqui do lado? Seria bem legal se desse, né, bem aqui no cantinho. Aqui ó, maravilha, perfeito que deu, ótimo. Banquinhos eu não vou botar aqui por enquanto, a gente tem que botar também as nossas máquinas, né, pra que todo mundo consiga tá sempre bem alimentado. Vai começar nossas aulas, nosso curso já começou com tudo, tem bastante aluno por aí andando pra lá e pra cá, então agora tá ótimo, tá fluindo, tá bacaninha. Eu tô pensando em a gente começar a pensar em algum outro clube aqui pro nosso campus, pra galera aprender mais e tal, acho que seria legal, mas como as pessoas só podem ter um clube por vez, então eu não sei se é realmente o que a gente deveria fazer agora, né. Deixa eu botar mais umas plantinhas aqui, pra deixar a nossa parte de atratividade bem em alta, acho legal. Não só acho legal, como acho importante. Vou botar um orelhão aqui, ó, deixa eu tirar essa planta, botar ela pra cá. Eu vou botar um orelhãozinho aqui, que a gente não tá tendo orelhões no campus, e acho que seria bom a gente ter alguns espalhados. Eu não vou botar igual eu fiz nos outros, que a gente fez uma paredinha, porque como ele vai ficar isolado sozinho, então não precisa ter uma divisória, né. Mas se eu ver que tá tendo muita fila e tal, a gente muda isso sem problemas. Aqui a nossa pracinha tá funcionando, legal, maravilha. De funcionários, deixa eu ver uma coisa, a princípio a gente tá ok. As nossas notas não estão das melhores, né, tem alguns lugares precisando de mais notas. Aqui tá meio frio, vamos ver o que que tá rolando. Vamos pegar aqui o nosso aquecedorzinho. E realmente aqui tá bem frio. Bota aqui no cantinho, item bloqueado pelo quê. Pronto, coloquei aqui no cantinho, então, agora já tá tudo mais quentinho, né, maravilha. Subimos mais um nível, perfeito, a gente tá avançando bem rápido aqui esse campus. Vamos ver aqui, a gente tá agora com alguns alunos novos querendo chegar, perfeito, vamos deixar isso aqui acontecer. Tem gente querendo aqui a pista de caminhada, a gente não tem Kudosh pra isso ainda, sem problema. E vamos organizar aqui os eventos que eles estão querendo, né. Eles querem uma festa, vamos botar aqui no finalzinho de dezembro. E vamos ver que mais de eventos que eles estão querendo aqui. Uma festa na sala de estudantes, perfeito. A gente pode botar isso aqui pro final de abril. Maravilha. E por fim aqui, deixa eu ver, máquina, a gente não vai botar isso aqui agora. E o balanço foi positivo, né. Então, perfeito, tá fluindo. Ó, mais alguns alunos aqui tiveram notas bem, bem ruinzinhas. A galera aqui não tá indo bem. Com nota baixa, não tão muito felizes. Deixa eu ver uma coisa, quem é o nosso professor dessa turma aqui? Quem foi que deu aula aqui? Bom, eu não achei o professor aqui, mas não tem problema. A gente vai ficar de olho, porque a galera agora veio pra biblioteca, então isso também vai ajudar bastante aqui. Só que uma coisa que eu quero fazer, a gente precisa colocar aqui aquelas estantes que são justamente do curso, né. Essa aqui, ó. Não, essa é de cavalaria. Cadê a nossa estante de bruxaria? Deixa eu pegá-la aqui. Ah, elas estão aqui, ó. Então a gente tem aqui os livros da arte trevosa e os livros de feitiçaria. Só que cada um custa 100 kudos, né. Então a gente não tem dinheiro pra liberar isso agora. Não tem problema, vamos deixar aumentar aqui rapidinho nossos bônus e a gente vai pegando isso o quanto der, né. Tem 5 metas pessoais pra ganhar mais 10 kudos, perfeito, a gente tá precisando realmente. Deixa eu ver se a gente consegue liberar alguma coisa. A princípio não tem nada pra liberar aqui, tem um evento só, né, fazer 10 festas. Talvez a gente consiga isso ainda hoje. E a gente precisa treinar mais um zelador. Vamos botar um zelador pra treinar aqui, então, e a gente vai ganhar mais um bônus ali com os nossos kudos, né. Vamos ver aqui, a gente tem 3 de segurança, tem os 5 fazendo manutenção. Deixa eu pegar alguém aqui, por exemplo, você e deixa eu ver o que a gente podia colocar. Pensamentos felizes não, aerodinâmica podia ser, né. E daí ele vai andar um pouquinho mais rápido e consertar e fazer upgrade das coisas, perfeito. Deixa eu ver aqui, a gente não tem nada pra fazer upgrade disso. E aqui também não tem disso aqui. Tem alguma máquina que a gente possa fazer upgrade? Acho que não, né, acho que tá tudo nos níveis máximos. Então, tranquilo. Os auditórios estão ok. Ah, aqui a gente pode subir o nível desses balcões aqui, desses púlpitos, né, pra aula ser um pouco melhor e dar mais bônus dos nossos alunos. A gente tá com algumas invasões, mais algumas quedas de meteoros aqui. Vamos deixar os nossos zeladores trabalhando. Eu quero contratar mais um zelador, inclusive. Vamos pegar alguém aqui, pode ser você, 46 mil é muito, né. 46 mil é muito, mas ele é nível 6 de proteção, então é interessante. O que muda ser nível 6? Será que dá mais bônus? Ele é mais rápido? Vamos contratar você mesmo, vai, tanto faz. Só pra ter mais um aí, vamos ver. Nossa escola tá realmente bem cheia, né. Nossa universidade tá lotada, tem aluno pra todo lado. Isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo a gente precisa preencher mais aqui os nossos campos, né. Tá tudo certo. Vamos lá. Visita da prefeita. Eu, a prefeita Tabitha Windsock, estou feliz por estar aqui. Hoje, seja lá onde for isso, votem Windsock. Vamos lá, vamos ver. Ela vai fazer a visita dela aí, maravilha. Vamos ver o resultado, né. Tem mais algumas coisas que querem que coloque serpente alada. Custa mil. E a gente vai precisar desbloquear. Ah, não, a gente não vai gastar com isso. Mas seria bem bom, né. Porque a meta pessoal pra nossa missão, a gente tem que fazer cinco metas pessoais. Eu vou pegar isso aqui, não tem como. Mesmo que a gente gaste um pouquinho ali, infelizmente, a gente vai precisar fazer isso, né. Vamos botar aqui, a gente tem que botar do lado externo. Vamos botar aqui, ó. Bota de um ladinho aqui e bota do outro ladinho aqui. Maravilha. Eu tenho que ficar de olho também nessas minhocas aí, nessas traças, pra ver se a gente consegue pegar uns bônus com elas, né. Porque daí a gente vai ganhando de cinco em cinco e vai subindo devagarinho. Muito bom. Ah, tem bastante coisa aqui precisando de manutenção. Há bastante banheiros precisando de manutenção. E a gente vai precisar de mais zeladores, com certeza. Com toda certeza. Vamos pegar você que tem nível dois aqui. Inclusive, eu já vou mandar você treinar. Porque você tem nível dois aqui disso, mas você é meio ruim nas outras coisas. Então, vamos botar manutenção aqui pra melhorar. E aí sim, vai dar boa, né. Com certeza vai dar bom. E é isso aqui, perfeito. Vamos deixar eles fazerem isso. Ótimo. Aqui tá faltando alguns funcionários. Tem muita coisa precisando de conserto. E a gente tá precisando aí que agilizem isso, né. Até porque a gente botou nossos mecânicos pra arrumar os púlpitos e tal. Então, eles estão todos parados lá arrumando, né. Infelizmente. Vamos deixar avançar aqui o tempo, então. Vamos agilizar e eu mostro pra vocês se tiver alguma novidade. A gente tá bem pertinho aqui já de fazer o nível 15. Então, não sei quanto que vai demorar pra gente fazer isso. Mas tudo bem. Vamos pegar aqui, ó. Mais 10 kudosh. Pedra rúnica. Não vou liberar isso agora também. É 25 kudosh. Não tem problema. E os cartazes secundários. Né, a gente vai ter que fazer isso. Não tem como, né. São duas metas. Vamos pegar esse aqui, então. A pedra rúnica. Não tem problema. A gente bota ela aqui. Deixa eu achar um canto pra essa pedra. Ah, vamos botar ela aqui no cantinho, ó. A gente bota ela aqui atrás. Perto aqui do nosso jardim. A gente pode botar mais uma aqui no meio do jardim também. Maravilha. E a gente tinha mais um negócio pra liberar aqui, que era o cartaz, né. Que custava 10. Infelizmente a gente não vai conseguir botar o que eu realmente queria. Mas não tem problema. Vamos botar dois cartazes desse ali. E a gente pode botar um aqui no corredor também. Aí, chegou no mic nível 15. Maravilha. A principal atividade que a gente precisava fazer era essa. Então, tá resolvido. Vou aproveitar aqui que a gente chegou nas nossas metas e tá quase finalizando aqui. E pedir pra vocês já largarem aqui embaixo aquele like. Compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês que possam gostar de jogos de gerenciamento e simulação. A série de Two Point Campos tá bem legal. Esse aqui, acho que é o nosso quinto ou sexto campos já. Então, tem bastante conteúdo aí pra vocês assistirem. E não esqueçam de dar uma olhada nas outras séries aqui do canal. O Planet Zoo tá indo super bem. E tem aí a série de Tavern Master, que teve um update do 1.4 bem recente. Foi ontem, anteontem. Então, tá bem fresquinho aí. Deem uma olhada lá, certo? Lembrando, aqui embaixo tem as minhas redes sociais. Tem o Discord. Tem lá o Twitter, o Instagram. Entra aí nas minhas redes. Participa lá. A gente pode trocar uma ideia. Tá sempre aberta aí. Eu gosto de trocar uma ideia com vocês nos comentários e tudo mais. Sempre tento responder tudo que vocês me mandam, certo? Lembrando que vocês têm aqui embaixo o botão aí de aderir, de seja membro. Se você puder, considere apoiar o canal. Tem a partir de R$3 por mês apoio aqui, que pode ajudar pra caramba a gente continuar melhorando os equipamentos aqui do canal, certo? Então, assim, a gente tá quase terminando agora a nossa primeira estrela desse campus. A gente tem um escudo, acho, pra resgatar aqui, que a gente vai fazer isso com toda certeza. Pena que é só 50, podia ser 75, mas tá tudo certo. E a gente tá bem pertinho também de finalizar essa nossa primeira estrela, tá? A gente ganhou uma nova sugestão aqui de missão, que é treinar três funcionários. Então tá tudo certo. A gente vai fazer isso com certeza. Os nossos romances subiram 10, e isso é realmente muito bom. Então a gente vai continuar focando nessa parte de romance, até porque tem bastante cadeiras aqui e tal. E a gente tem que continuar subindo os nossos cudos. Deixa eu ver uma coisa aqui. A pista de caminhada era 100, né? Isso aqui seria muito bom pra fazer todo mundo correr bem mais rápido. Tem gente pedindo aqui também pra fazer a estante aqui dos livros de alguns cursos exclusivos. E seria muito bom também, só que a gente só consegue liberar uma delas, né? Ou a gente consegue liberar essa estante, ou a gente libera a de feitiços, ou a gente libera a pista de caminhadas. Aqui uma pessoa concorda, aqui uma pessoa concorda, e aqui três pessoas concordam com essa máquina de joguinho, né? Só que aqui é 250, então a gente não vai ter como. Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar a estante aqui justamente porque a gente tá precisando botar as estantes exclusivas dos cursos aqui, ainda que a gente não tem, né? E aí acho que vai dar uma ajuda legal isso aqui. Então eu vou botar a estante de arte trevosa, pode ser aqui pertinho da porta? Pode ser? Não, não vamos fazer o seguinte. Vamos botar, vamos tirar essa estante daqui e a gente bota ela bem aqui do ladinho, né? Outra coisa que eu já tô percebendo que falta aqui dentro são lixeiras. A gente vai botar isso agora, porque não tem a menor condição deles ficarem jogando lixo no chão, né? Aí é sacanagem. Deixa eu inclusive ver uma coisa. A gente tem algum menu que fala de lixo? A gente tem só de banheiro, né? Alimentos, bebidas... Imagino que fique na atratividade, né? Se tiver muita sujeira. Então, por isso. Mas é que eu queria ver aonde tem lixeiras e aonde não tem ainda, pra gente poder colocar mais algumas e garantir, né? Que não vai faltar lixeirinha pra que a galera cuide aqui dos nossos ambientes. Porque senão fica impossível pros zeladores darem conta, né? Porque senão vai ter muito, muito, muito. Não tem porquê. Vamos botar uma lixeirinha aqui também. A gente não botou nenhuma aqui do lado. Então bota aqui também. Maravilha. Vamos lá. A gente agora vai precisar treinar três funcionários quaisquer. A gente pode botar aqui, já botou dois treinadores. Aliás, dois zeladores, né? Treinadores é ótimo. A gente botou um, o zelador já foi, agora tá indo o outro fazer. A gente podia ver mais algumas coisas. Por exemplo, aqui tem professores que não têm atividade secundária. A gente podia colocar tanto pra fazer o outro curso, né? Pra ele poder dar aula de dois cursos. Quanto pra aula particular. Deixa eu ver. Essa oratória inspiradora, ela aumenta em 5% a chance de inspirar um aluno. O pensamento feliz é 4% de satisfação. O humorístico é 5% no alívio cômico. E o restante aqui é sobre cursos, né? Então não vai ser exatamente isso que a gente vai fazer. Então eu vou botar realmente aqui pra gente fazer aulas particulares. Pra gente ter mais gente cuidando disso. E esse aqui que tá cuidando de artes trevosas. Eu vou botar pra fazer o curso de feitiçaria. Vai ser o nosso primeiro professor que vai ter aí os dois cursos. Eu acho que não tem problema. Maravilha. Vamos liberar aqui pra eles pesquisarem. Ainda vai faltar mais um, né? Eu acho, se não contar aquele zelador. Então não tem muito problema. Deixa eu ver uma coisa. A gente precisava contratar mais assistentes. Principalmente pra parte aqui das nossas comidinhas, né? Vamos pegar você aqui de nível 1. Não tem problema. Pode ser você mesmo. Pra gente botar aqui pra cuidar só de quiosques de comes e bebes, né? Porque senão a gente fica com probleminhas aqui. A gente precisaria inclusive de mais, eu acho, talvez. Mas não sei, né? Vamos ficar de olho que tá faltando gente aqui nas lojas. Tem algumas tendo fila e tudo mais. Mas, ó, por exemplo, essa pessoa tá com problema de limpeza, né? Só por que ela não tá vindo aqui tomar um banho? Será que é porque tá muito longe? Pode ser um dos problemas ser isso, né? Realmente não seria muito estranho. O que eu vou fazer, a gente tá com 40 mil. Eu vou copiar essa sala de banheiros aqui. E eu vou botar, por enquanto pode ser aqui mesmo num cantinho. Não tem problema. Só quero botar mais um banheiro. Pra gente não ter um só no campus. Então a gente vai ter um aqui e um lá. E eles conseguem se dividir melhor. É, pra acessar, né? Porque senão fica complicado. A gente tá agora dependendo basicamente da nossa nota melhorar. A nossa nota tá no C+. Deixa eu dar uma olhada aqui nos nossos alunos. Eu quero ver uma coisa. Como é que tá o nível de nota? Tem uma galera aqui que tá com nota basicamente zerada. Não entendi ainda por quê. E tem uma galera com nota bem ruimzinha aqui, né? Bem, bem ruimzinha. Muita gente com C+, e tal. Vamos ter que fazer o seguinte. Se eu for clicando em um por um aqui. A gente podia mandar fazer as aulas particulares, né? Vamos mandar todo mundo pra aula particular. Pra que todo mundo... O que que é essa carta aqui? Manda mensagem. Ah, na caixa de entrada. Porque pediu coisa, entendi. Tá, vamos avançar aqui. Todo mundo que tá em nível mais baixo aqui. Que tá aí no C, no B e tal. A gente pode mandar fazer as aulas particulares, né? Vamos subir, subir. Você já foi. Você também. Maravilha. E eu acho... Se a gente fizer isso aqui, possivelmente a gente vai conseguir subir pelo menos pro B, né? Pra essa galera toda que tá no C, no C+, pelo menos pro B a gente vai conseguir chegar. Então já é mais tranquilo. Enquem a minha área pra orientação? Pode ir. Todo mundo que tiver um bônus extra aqui, eu vou mandar fazer. Porque tá precisando pelo jeito, pelas necessidades que tem, né? Então a gente direciona eles mesmo. Ó, tem muita gente com nota baixa, baixa. Nota F. Meu Deus, o que que você tá fazendo? Não tá estudando não, pô? Tá no primeiro ano. Beleza. Tá bom assim, vamos ver o que que vai dar. Vamos ver as nossas cartinhas aqui. Tem mais um monte de carta. Isso aqui a gente não vai conseguir fazer. Aqui, beleza. Primeiro dia de artes trevosas. Nota de avaliação de estudantes. Bora. Mais um balanço de perder um pouquinho de dinheiro. Mesa da sorte. Ontem eu sonhei que tínhamos uma coisa dessa. Será que eu consigo prever o futuro? Não sei. Você é quem tem que me dizer. Custa 25 kudosh. E essa mesa de sorte aqui, eu não sei exatamente pra que que serve. Mas a gente vai ficar de olho nisso. A estante de livros gótica. Não, 25 kudosh. Não vai ser exatamente agora que a gente vai botar isso. Até porque a gente não tem kudosh sobrando. A gente tá com um kudosh. A gente tá precisando. Cadê as minhoquinhas? Cadê as tracinhas? Pra gente ganhar uns pontos extras, né? Vamos ficar de olho aí se a gente consegue ver alguma. A gente ganhou um achievement aqui de chegar no nível 10 de um clube. Alguém aí chegou no nível 10 de um clube. E a gente não tem ainda a nossa pista de corrida. Infelizmente, essa aqui de caminhada a gente precisava liberar urgentemente. Mas tranquilo. Vai ter aí mais uma recompensa nas nossas festinhas. Maravilha. Isso é muito, muito bom. Vamos seguindo adiante. Maravilha. A gente chegou aqui no nível 16 do nosso campus. Eu deixei rodar um pouquinho o jogo. Não mudei nada. Mas só de estar tendo mais nota dos alunos e os funcionários conseguindo melhorar aqui as estruturas. Já tá subindo o nível pra além do que a gente tava precisando. Isso é muito bom. Os nossos alunos aí vão ter uns benefícios bacaninhas. As coisas tão rodando, tão funcionando. Mas realmente a gente tá precisando de uns avanços, né? A gente não conseguiu mais nenhum Kudoshi extra. Tá tendo um ataque agora com mais 6 invasores. E é isso, né? As nossas aulas aqui deram uma melhorada. Realmente tem muito aluno. E tem gente precisando aqui, ó. Dos nossos... É... Das nossas estantes ali de curso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tinha um relatório. Maravilha. Balanço. Ok. Tinha uma mesa aqui que custava 25 Kudoshi. A gente podia botar ela, né? Essa aqui, ó. Mesa da sorte. 25 Kudoshi. Beleza. Vamos botar um desse... Deixa eu ver onde é que a gente vai botar isso aqui. Cadê o nosso centro acadêmico? Cabe uma mesa dessa no nosso centro acadêmico? Ah, não dá por causa daquele item ali no canto, ó. Dessa mesa aqui. Não sei porquê que tá travando com isso, né? Beleza. Tive que virar a mesinha aqui de canto. E aí coloquei a mesa aqui no cantinho. Vamos ver se vai dar certo. Eu quero ver eles usando isso aqui. Se mostra alguma coisa ali na bola de cristal. Mas a princípio custou 25. A gente ainda tem dinheiro pra pegar a estante aqui de livros góticas, né? Eu vou desbloquear. Pra gente poder colocar. Acho que seria bem legal. Deixa eu pausar aqui e a gente vir aqui na biblioteca. Ah, entendi. Então ela não fica aqui na biblioteca. Ela fica no corredor mesmo. A gente pode botar ela aqui, ó. Num cantinho. Deixa eu ver. Aqui cabe. Aqui, ó. Perfeito. Vamos botar isso aqui mais pro lado. E bota essa estante aqui. A gente pode, inclusive, botar mais uma dessa. Custa 700. E aí que depois que a gente liberou já não é mais tão problemática a questão do dinheiro, né? Então vamos botar uma dessa aqui também. Pra ter duas aqui no nosso campus. Acho que já vai ajudar a galera que tava querendo usar isso aqui. No mais, eu queria ver realmente eles usando essa mesa aqui, ó. Aí, ó. Maravilha. Veio alguém usar aqui. Deixa eu desacelerar pra gente ver a mecânica. O pessoal tá ali escolhendo uma cartinha. Virou. Beleza. Eu queria ver se mexe alguma coisa aqui nessa bola de cristal. Se muda alguma coisa pra esse aluno. A princípio não. É realmente só a questão aí de satisfação. Ele tá querendo aqui a mesa de magia. Mas beleza. Essa mesa de magia, a gente não vai ter o dinheiro porque é a que custa 100, né? É, ela custa 100 ainda. Mais alguns alunos ali que foram derrotados. Ganhamos mais 10 mil e 10 de kudos. Perfeito. Mais uma chuva de meteoros. Então não tem o que a gente fazer. Esses meteoros, pelo que eu entendi, o problema deles não é realmente eles acertarem as nossas coisas. Pelo que eu entendi é que eles ocupam os nossos zeladores pra fazer a limpeza deles, né? Então eles ficam super ocupados. E aí atrapalham um pouco no cuidado geral do nosso campus, né? Mas, no geral, tudo certo. Ó, tá aqui os meteorinhos. Deixa eu mostrar pra quem não viu ainda nos outros momentos que aconteceu. São as pedrinhas de fogo que vão caindo aqui, né? E os zeladores vão lá e limpam isso do nosso campus. E agora a gente depende, basicamente, de chegar na nota B+, aqui, do nosso campus, pra gente poder ver pra onde a gente vai. Deixa eu pegar aqui os nossos alunos e vamos fazer mais uma vez aquilo que a gente fez, de melhorar as notas de quem tá muito em baixa, pra gente poder ajudar essa galera que não tá fazendo alguns cuidados. Tem bastante gente procurando atividade de aula particular. Muito bom. É o que a gente tinha mandado antes. Perfeito. A galera ainda não conseguiu todo mundo ir fazer, mas isso quer dizer que tá funcionando e tão melhorando aqui o nível deles, né? Então, realmente, a ideia é boa. Só precisava, talvez, de mais uma sala dessas. A gente podia fazer, né, inclusive. Será que subiu de nível? Não. A gente podia fazer mais uma sala dessa aqui, ó. Vamos duplicar uma delas. A gente bota ela aqui, no cantinho, mais uma sala de aula particular. E aí a gente vai ter dois professores podendo fazer aula particular. Deixa eu, inclusive, dar uma olhada no negócio aqui. A gente tem mais um professor aqui, ó. Fazer o seguinte, eu vou contratar você. E você vai ser, literalmente, só pra aula particular. Maravilha. Já pode ir pra lá. Já pode ficar aqui. Perfeito. Já tem cinco pessoas aqui nessa fila. E ali também vai ter espaço. Tem gente querendo desistir. A gente não vai deixar. Vamos cuidar dessa galera. Vamos acelerar aqui pra ver como vai ficar. Agora que vai ter dois cuidando aí da parte de cuidar dos níveis de estudo, né? Acho que a gente vai rapidinho chegar aí no próximo ano. Terminou aqui o nosso ano letivo. Vamos já dar uma olhada. Vamos avançar aqui. Vamos ver. 99% de aprovação. Aí sim. A nossa média geral foi 71%. Perfeito. Teve só um reprovado. Isso é ótimo. Tivemos aí uma média de relacionamento total de 46. Ganhamos uma recompensa sobre isso. Maravilha. E no geral a gente tem aí 52 alunos em clubes. Podia ter mais. A gente deveria inclusive ter mais. Na média geral a gente teve aqui de prestígio 83% do ambiente. Média de prestígio de sala 5. Também ganhamos uma recompensazinha. Perfeito. Três prêmios aqui. Só um reprovado. 32 graduados. E 51 veteranos. Muito bom. 99% de aprovação. É ótimo. Vamos seguir adiante. A gente vai precisar de mais uma sala de feitiços. A gente pode fazer. A gente tá com 40 mil. Eu acho que vai dar com o dinheiro que a gente tem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela vai custar 19 mil. Então a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu botar ela rapidinho aqui. Essa sala particular a gente vai pegar ela e botar ela pra cá. Por enquanto. A gente vai mudando as coisas conforme necessário. Mas a gente vai ajustando aqui. Deixa eu ver o que deu de bug aqui de problema. Bom. Vamos deixar assim de lado. Pelo jeito o problema é porque a mesa tava meio de canto. Então tá certo. Vamos deixar assim. Maravilha. E essa aqui que a gente pegou agora pra de feitiços. A gente vai botar ela aqui. De frente assim. Não. Porque vai ficar um bloco só. A gente vai ter que reorganizar isso aqui. Pera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Perfeito. Então a gente pode decorar mais um pouquinho. Deixa eu ver se tem algum outro quadro pra gente botar aqui. Alguma plantinha. Alguma coisa que tá faltando. Dá pra gente botar mais algumas coisinhas. E subir um pouco mais o nível disso aqui. Mas basicamente a gente já botou o que a gente tava preocupado. Eu não quero liberar nada. Porque eu não quero gastar os nossos pontos. Como eu já tinha falado antes. Mas a gente podia inclusive ver de... Aí. Pronto. Chegou no nível 6. Tá ótimo. Agora sim. Isso aqui a gente vai puxar pra cá. Vamos reorganizar essa nossa área aqui. Pra ficar um corredorzão aqui bonito. De um lado pro outro. Porque senão a gente fica com as coisas muito desorganizadas. Aí. Perfeito. Tá ótimo assim. Já fechou o que a gente tinha de demanda. Deixa eu dar uma olhada aqui nos nossos cursos. A gente tá com 85 pontos de curso. Se a gente subir isso aqui. Com certeza a gente vai precisar de mais salas. Mais muitas salas. Mais uma de feitiçaria. Mais uma de artes trevosas. Professores aliás. E mais um auditório. E uma sala de poções. Então a gente não vai subir nada disso aqui. A gente vai deixar como tá. Porque o meu objetivo agora. É só começar o ano letivo. E a gente realmente fechar aqui. A nossa nota de campos. Esse é o meu objetivo. Pra agora. Deixa eu botar aqui. O nosso aquecedorzinho. Que a gente tinha tirado. Ele daqui do cantinho. Perfeito. E aqui atrás. Acho que a gente vai precisar de um também. Porque tá meio frio né. Tudo funcionando. Vamos deixar rodar agora. Avançar bonitinho. A gente continua com problemas de Kudosh aqui. Pra poder gastar. Não tem muito o que fazer. Mas tá tudo certo. Deixa eu ver uma coisa. A gente tá aqui com o nosso clube de caminhada. E tinha 53 membros do clube. A gente tá com quantos alunos no total? Deixa eu ver uma coisa. A gente tá com 126 alunos. No total. Nos 3 anos. 122 ali agora. A gente precisa muito mais alunos aqui. Por que a gente não tem mais gente inscrita? Deixa eu dar uma olhada nisso. Eu imagino que seja porque não tem talvez a pista de caminhada rápida. Não é exatamente o ideal. Mas a gente vai fazer o seguinte. Vamos botar um outro pilar desse. De inscrição do clube. Aqui. Desse lado. Então as pessoas podem se inscrever aqui. E podem se inscrever lá. Sem problemas. O ideal seria talvez colocar um aqui no meio. Tipo. Em vez de botar esse mesmo aqui fora. A gente podia botar um aqui. Aqui fora. Tipo atrás aqui da estátua. E todo mundo que passar aqui pelo meio pode se inscrever. Acho que seria o ideal. Assistentes para isso. Eu imagino que eles ajudem bastante. Mas não é exatamente o nosso principal ponto de prioridade. Eu vou contratar mais um. E aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou tirar centro acadêmico e biblioteca. E vou deixar tanto para quiosques. Quanto para o recrutamento. Porque senão a gente não vai ter muito uso. Mas o cara já foi ali. Já vai ajudar. Tá ótimo. Eu vou deixar rodando aqui mais um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue melhorar a nota dos nossos alunos. Eu vou fazer o que eu estava fazendo antes. Que é continuar mandando todo mundo que está com nota baixa. Vir aqui direto para a nossa sala de aula particular. Enquanto a galera está com nota ruim. Eles vão fazendo aula particular. E as orientações para não ficarem maldosos. Não ficarem ruins. E pronto. Estava aqui passando os níveis dos alunos. Nem chegou a ir muito além. Rapidinho. Terminou alguma das aulas aqui. E a galera já liberou o novo. A nova primeira estrela aqui do nosso curso. O Tarkin Foxbride. O nosso ministro da educação. Disse assim. É melhor ter cuidado ao envolver feitiçaria nos negócios. Pois vão começar a questionar se a sua universidade realmente é um sucesso. Ou se é tudo uma ilusão. E então. A gente tem agora aqui um novo evento liberado. Que é um filme de terror. Ganhamos 10 mil. E sem. Kudos. A gente vai fazer o seguinte. Vamos voltar para o mapa. A gente vai salvar aqui. E vamos lá dar uma olhada no que a gente tem agora liberado daqui para frente. Beleza. Então a gente finalizou aqui a nossa primeira estrela da Grafenória. Como vocês podem ver. A gente tem aqui de número de campanhas. Oito mapas. Então a gente agora vai ter o próximo liberado. Que é o Fluffboro. Que é aqui. Forme o melhor time de cheeseball do condado. E conquiste a taça queijosa. A gente vai ter aí 250 mil para começar. Esse aqui é o que a gente vai fazer no próximo episódio. Então os outros dois que vão liberar ainda. Tem um aqui que parece ser umas coisas de aventura. Desenterrer tesouros antigos para fins acadêmicos. Então uma parada meio Indiana Jones. Alguma coisa nesse sentido. E a gente tem aqui o Upper Eating. Que é transforme estudantes em soços em carismáticas e rentáveis estrelas. Então alguma coisa aí a ver com fama né. Vamos dar uma olhada nisso. Acho bem legal. Mas a gente vai primeiro claro. Vir aqui para o Fluffboro. Que é o nosso campus de esportes. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostam da série de Two Point Campus. Deixa o like aqui embaixo. Não esqueçam de compartilhar. Eu vejo aí sempre pela participação de vocês. Se a gente segue ou não com as nossas séries. Se vocês quiserem que eu siga aqui para o nosso próximo campus de esportes. Não esqueçam de participar aí. E dar aquela força no nosso vídeo. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente se vê na próxima. Até mais. Fui.